Música Grazie Música Joanko Jo no Co? Co máte? Na navej Na kameru Música 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 Konec Moja Música Je nazejmě Jak ho vám se všichni V inconcluží Uřejmě všichni vidíte Primeiro starto no bloco, depois está na místas, depois está no bloco, depois está no bloco do písteu, e você está no bloco, está no bloco, e o pavete. Claro que o 1 pode começar o bloco, que significa que o bloco do bloco do bloco. E também, quem pavê o palco do bloco, como é o bloco, está no bloco do bloco. Se você quiser ir para o local, então, se você quiser ir para o local, então, se você quiser ir para o local, podemos ir para o local. Também quero dizer que não podemos ir para o local, pois o local é para o local. Então, se você quiser perguntar sobre o local? Então, se você quiser ir para o local, então, se você quiser ir para o local. Se você quiser ir para o local? Obrigado. 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 Aplausos 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 Sedejte se Kategoria 1 Na 3. místě se umístil Otávar Zdeněk Aplausos Façíku, Façík. Façík... Řákyně kategorie 2. Na třetím místě se um... Řákyně! Řákyně kategorie 2. Na třetím místě se uměstila Váchova Barbara Sokol Dobravka. Na druhém místě Švecova Andrea Sokol Dobravka. Na druhém místě Boříškova Veronika Sokol Pozredězna. Obrigado. Obrigado. A závodně v pohání vyhrál Ofrejtr Aleš Sokol Křimice. Kačko, pojď to vzít králo. Tak to přebuď, pojď. Měla jsi vzít ještě Adel? Jo. Tak, jo. No, ale on musel na hokej. Proto vyhrál. Tak, jo. Co to je, že se mě předloží, v tomto je. Tak, jo. Tak, jo. Předloží nám, že to nefotitáno. Tak, jo. Tak, jo. Tak, jo. Tak, jo, tak to v tomto. Tak, jo. Tak, jo, tak to ještě. Aplausos A závody v plavání vyhrála Řezničko a Alena s okouk Petřín. Metáříte Aplausos Aplausos Alkósty Aplausos A gente não sabe só, mas um frio e um bom para a gente. Os barrisos são mais um prazer. O que é a gente? É um barriso. Um barriso e um barriso. Um barriso. Um barriso. Um barriso. Um barriso. Um barriso. Uma barriso. Aplausos Aplausos Segundo, vin == Na 2 fonte chamou Jan Sokol Plzeň, 1 Na 3 fonte an Centre ganhou Benjamin Sokol Plzeň, 1 瞳 tu convоляção dele, compromise É tudo bem, acho que ficou com Moravon Aplausos 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 Za 2. místře Rojíková Petra Sokol-Kozeňkě A a 어�ahy Žつkolarání mi hrává Wernerováany Barbara Sokol-Kozeňky edno Aplausos 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 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Alcânta Boroar Sokol Pecín. Na 2ª místia Vypoupil Michal Sokol Cibice. Na závoria do Poblání múžu vyhrává Šmíd Jaroslav Sokol Pozeněta. Bom, pličky někomu vypadam. E aí eu já me posso fazer uma palca de trânsito? É isso mesmo... É isso aí. A gente pode ir a ver... Por que você pode ir a ver? É para dar uma palca de trânsito. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Quero que você vai fazer? Vão, vólicos, vólicos! Vão, vólicos, não, vólicos. Boa! Eu quero te convidar na 3ª závode. São 2ª urna. Dúbna. Dúbna. Eu vou te dizer que se teremos. E depois nós temos o Atlântico. Então, eu vou te convidar. Então, eu vou te convidar. Na 3ª závode. Então, eu vou te convidar. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.